Ô Diego, chovendo aqui, chuva de verão, eu nem ia filmar o que eu tô fazendo, você entendeu? Ali tem outro, ali tem outro, senão os caras falam que é sorte, você entendeu? A sorte aí, tá vendo? Vou te filmar a ferramenta que eu ganhei mais dinheiro, a ferramenta que eu ganhei dinheiro nos Estados Unidos, isso aqui, spray e um pano. À noite eu vou lá no mercado, pô, pô suco na partilheira. Não ia nem filmar, tô trabalhando aí, tô limpando aí, senão os caras, é sorte, é sorte, tô limpando os armários aí. Positiva, a sorte do cabeça se chama trabalho, pô, ferramenta. Ferramenta aqui da dólar, isso aqui é ganhadora de dólar, positiva.